Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, graças a Deus. Vim mostrar pra vocês um vídeo de compras. Eu comprei barbante, acabou de chegar e eu vim gravar tudo pra vocês. Eu já abri a embalagem, né, pra me ver se tava tudo certinho, pra me ver se as cores vieram do jeito que eu pedi. E tá tudo certo e eu tô gravando pra vocês. Se você gosta de vídeo de compras, se inscreva, compartilha e envia pros amigos. E esse é um barbante novo que eu acabei de comprar, nunca usei ele. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você já usou essa marca de barbante. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha. Olha. Lindo, né? Eu vou mostrar pra vocês certinho, ó. Eu comprei na cor rosa e no preto. É a encomenda que eu tenho pra me fazer. Eu vou dar pausa aqui no vídeo e venho mostrar certinho as cores pra vocês, tá bom? E vou falar também quanto eu paguei no quilo, tá bom? E aonde eu comprei. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você gostou, curta muito, envia pros amigos. Que eu vou fazer resenha das peças com essas linhas, tá bom? Olha, gente. Quatro quilos de barbante. Rosa. Esse daqui é um rosa claro ou rosa bebê. E o preto. Eu tenho umas encomendas pra me fazer com eles e eu já comprei, ó. Na aparência e no toque, ele aparenta ser bom. Mas vamos testar. Eu amo comprar barbante e eu gosto muito de mostrar pra vocês, ó. Vou virar aqui pra me mostrar a marca pra vocês. É o barbante BB. Eu vou deixar a foto deles aqui na capa, né? Do vídeo. Falando pra vocês. Comprei esse barbante indicação da minha amiga. Da Valéria. Ela usa muito ele. Por isso que eu comprei. E, gente, eu comprei na Shopping. Ele é lindo demais. Estou adorando. Olha. Eu comprei quatro quilos na Shopping. Eu comprei em uma semana. Eu acho que demorou mais ou menos uns dez dias pra chegar aqui em casa. Eu achei que foi bem rápido. A moça que eu comprei. A loja que eu comprei. Estou falando de moça, né? Mas eu não sei se é um homem ou se é uma mulher. A loja que eu comprei. O atendimento é maravilhoso. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Eu pedi quatro quilos. Eu pedi dois preto e dois rosas. Por quê? Eu vou fazer uma encomenda que eu vou usar esses quatro quilos. E é isso. Eu paguei vinte e cinco reais em cada quilo de barbante. Marca BB, número seis. Eu uso só o barbante número seis pra fazer minhas peças. Eu achei até ele bem gostosinho, bem macio. Pelo pegar que ele aparenta ser macio. Mas eu vou testar pra vocês. Vou falar o que eu achei dessa marca, tá bom? Os próximos vídeos vai ser um vlog de produção de uma dessas peças, tá bom? E é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve, curte, compartilha e envia pros amigos. Eu vou deixar o vídeo, se inscreve, curte, compartilha e envia pros amigos.